E aí pessoal, tudo jóia? Então é sexta-feira, dia 30 de nove, 16 e 17. 16 é coincidência, né? 16 horas e 17 minutos, kkkkk. É o seguinte, na aula de quarta-feira, que foi a nossa primeira aula de Unity, que eu mostrei o editor, um pouquinho de instalação, comentei que talvez eu gravasse um vídeo, né, mostrando um pouquinho aí o editor, como é que a gente instala, esse tipo de coisa. Então eu acho que vai ser legal ter esse vídeo aqui, e eu vou colocar lá no CIG, no Discord, enfim. Pra quem não pôde assistir a aula de quarta-feira, como tentar replicar isso em casa, ainda mais que na próxima semana, dia 4 e 5, eu não vou estar na Unifei pra poder ministrar a aula, então acho que vai ser legal a gente ter isso registrado aqui. E sempre que der, eu vou gravando esses vídeos também pra tentar auxiliá-los. Então, vamos lá. Pra gente começar com Unity, você tem que primeiro ir no site do Unity, né? Então eu vou pôr aqui, Unity Hub, tá? É o que a gente precisa pra poder baixar, Unity Hub. Então você vai aí no Google, eu tô usando o Duck Go aqui, mas dá na mesma parte. Então eu venho no Unity Hub aqui, nesse link, logo no primeiro link, tá? E eu tô numa máquina Windows, Windows 10, é praticamente igual ao que todo mundo tem em casa, tá? E aí a gente vai procurar aqui a parte de download, vamos ver, ele chama. Get Started. Download for Windows. Beleza? E aí ele vai baixar o Unity Hub, tá? Obviamente eu tenho aqui vários, certo? E aqui não tem muito segredo, tá? Você vai abrir isso aqui, é na base do Next Next, tá? E o Unity Hub não é o Unity propriamente dito. Quando a gente fala do Unity propriamente dito, é o Unity Editor, o editor do Unity. Tá? Aqui é aquela bobeira, você tem que concordar, quer dizer, não concordar, você não consegue usar. Então você concorda, escolhe o lugar, senta o dedo no Next, tá? E depois que isso acabar, tá? Ele vai abrir aqui a tela, essa tela aqui pra você, tá? Do Unity Hub. Beleza? Então o Unity Hub é um gerentão, é um gerentão. No Hub você consegue gerenciar as versões, os projetos, tutoriais, um tanto de coisa, tá? Então eu tô com o Hub aberto aqui. Se você tá abrindo a sua máquina pela primeira vez, não vai ter projeto nenhum, certo? É... E vai tá sem login nenhum, tá? Então você tem que vir aqui, ó. Vai ter uma opção Sign In pra você logar. Então você tem que logar até onde eu saiba, tá? Você tem que fazer o login, tem que criar uma conta. É tudo gratuito, tá? Você não precisa pagar nada, mas tem que criar uma conta. Quando você clicar no Sign In, você vai ser redirecionado pra um site pedindo pra você criar conta, usar o Google, o Facebook, o Twitter, alguma coisa assim, tá? Eu uso pra facilitar a minha vida, eu uso aqui o Facebook em casa. Beleza? Então tá bom. Então depois que você faz isso, o Hub é um gerente, certo? Você ainda não tem o Unity instalado. O Unity é o editor. Então se você vier aqui em Installs, no meu caso eu tenho duas versões, tá? O de vocês não deve ter nenhuma versão, tá? Então você vai vir aqui, ó. Install Editor. Tudo pelo Hub, tá? E você vai procurar as versões aqui que você tá procurando. Tem o Archive, tá? Que tem N versões, tá? Que você pode desejar instalar por causa de um projeto antigo, enfim. No nosso caso aqui, eu acho legal pegar o LTS, que é o Long Term Support. Eu tô usando aqui o 2021.3.3.3f1, certo? Então é bem simples o processo, tá? Você vai clicar aqui na versão que você quer, você vai instalar ela, certo? E quando você clicar em instalar, vai aparecer uma série de pacotes e módulos, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, vir aqui em Installs, tá? Vou vir aqui em Install Editor, Editor. O editor é o Unity, tá? Isso que é o Unity propriamente dito. Então você vai clicar no Editor aqui. Pega aqui o 2021.3.1.LTS, certo? Ou alguma versão que você preferir. Clica no Install. E aqui vai ter uma série de plugins que você precisa instalar. Aliás, que você pode instalar. Eles não são obrigatórios. Você pode instalar por demanda, tá? Se você não conseguir instalar aqui agora, quando você precisar, você pode baixar o plugin. Então, alguns plugins aqui. Por exemplo, ah, eu quero gerar uma versão pra Android. Você quer baixar um plugin pra Android. Versão pra OS? Plugin pra OS, certo? Versão equipa Mac, Universal, WebGL. Enfim, você vai ter que ir baixando aqui esses pacotes, tá? Pra gente poder brincar na aula e fazer o nosso projeto, não precisa de nada disso, tá? Quando for chegar a aula de build-up e construir, aí sim a gente precisa baixar. Mas dentro do próprio Unity você consegue instalar. E aí vem aqui a primeira, tá? A primeira, o ambiente importante que você precisa ter. É o seguinte. O editor do Unity, ele é pra você editar a sua cena, editar os jogos, objetos, os componentes. Tudo que a gente vai ver. Mas o código em si, a gente precisa de um lugar pra editar esse código. Então, a gente tem duas opções. Você pode usar uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, parrudo. Ou você pode usar um editor de texto. O Unity, tá? Ele conversa bem com o Visual Studio, certo? Da Microsoft. Tanto é que já vem aqui de opção padrão pra você poder instalar. Então, você pode marcar ele aqui, ó. Então, continue que ele vai instalar também o Visual Studio. Não é o Visual Studio Code. Tem muita confusão. Muita gente confunde Visual Studio Code com Visual Studio. São dois produtos diferentes. Ambos são da Microsoft. Então, é importante a gente saber qual que é a diferença. O que vem aqui como sugestão pro Hub é o Visual Studio, não é o VS Code, certo? Vamos aqui no Google. Vamos lá. Visual Studio. Tá. Vou abrir aqui, ó. Primeiro link, ó. Visual Studio IDE, tá? Então, uma coisa é o Visual Studio. Outra coisa é esse cara aqui, ó. Visual Studio Code. São duas coisas diferentes. A gente pode usar os dois. Os dois funcionam. Só que são ferramentas completamente diferentes, tá? O Visual Studio, só o Visual Studio, o roxo aqui, que é o que tem aqui disponível também pra você instalar com o Unity, é uma IDE. IDE é um ambiente parrudo de desenvolvimento, certo? Já vem preparado, tudo pronto. O IntelliSense dele é melhor, o debug é melhor. Ele é bem mais completo. Mas ele tem um preço. Ele é pesado. Ele gasta mais o processamento. Pra carregar ele, demora um cadinho mais, tá? E ele só tem pra Windows e pra Mac. Não tem ele pra Linux, o Visual Studio. Já o Visual Studio Code, que a gente chama de VS Code, tá? Ele tem pra Windows, pra Mac e tem pra Linux também, tá? Só que ele é um editor de texto. Então, ele vem, digamos assim, é um carro que vem pelado. Você tem que instalar os plugins que você precisa. Pra Unity, tem umas extensões que dá pra ser usada, tá? Eu não recomendo. Eu gosto muito do VS Code. Eu gosto dele. Mas, para programação com Unity, eu não acho adequado. Não gosto. O IntelliSense dele não é tão bom, igual o do Visual Studio, certo? Então, eu não recomendo. Mas vocês podem usar. Fiquem à vontade, tá? Não vai interferir. Só que eu acho que ele não fornece essa experiência completa. Ele tem uma vantagem. É um editor de texto. Então, é levinho. Qualquer máquina funciona, tá? Inclusive Linux, beleza? Então, tem essas duas ferramentas. Uma terceira opção, que é a que eu venho usando, tá? É o Rider, certo? Rider. Que não tem nada a ver com chinelo Rider, tá? Então, tá vendo aqui o Rider Lodge Oficial? Você não vai clicar aqui. Nós não queremos comprar chinelo. Nós queremos esse aqui, olha. Rider Cross Platform.net IDE. Tá vendo esse cara aqui. Pra quem não conhece, tá? O Rider é da empresa JetBrains. A empresa JetBrains é uma empresa fantástica na área de software. Eles desenvolvem ambientes absolutamente completos, parrudo, pouco mais leve que o Visual Studio, tá? E funciona no Linux. Então, se você tá no Linux, você consegue usar o Rider também, tá? Tem um problema, certo? Ele é pago. Ele é pago. Você tem que pagar uma licença. A licença é uma fortuna. Mas, pra você aluno da Unifei, a gente consegue usar o nosso e-mail institucional pra ter uma licença gratuita e sem custo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Vem no Google do Duck da Vida e escreve assim, ó. JetBrains. JetBrains. Student License. Olha lá. JetBrains. Student License. Certo? E aí, você vai vir aqui, ó. Free Educational Licenses. Tá? Você vai vir aqui. Você vai... Apply, ó. Tá vendo aqui, ó. Individual Licenses for Students and Teachers. Tá? Você vem aqui, ó. Apply Now. E aí, você vai... Você coloca, né? Você é estudante, undergraduate. Ou seja, você está na graduação. Eu acho que tem em português também, tá? Só você colocar em português. Então, lá. JetBrains. Estudante. Tá? Você tá na undergraduate. Tá? Você vai colocar aqui o e-mail. No caso, aqui, ó. Filipe, arroba, unifei.edu.br. Tá? E-mail, Gmail e Yahoo não funcionam. Você tem que colocar o arroba, unifei.edu.br. Tá? Preenche os trem aqui, tá? E dá o Apply. Quando você fizer isso, você vai receber um e-mail no seu... Na sua caixa de entrada da Unifei com um código lá, um passo a passo pra você poder ativar. Fez isso, você tá com a licença pronta. A licença tá amarrada ao teu login. E aí, com isso, você consegue usar o Rider. Certo? Então, o que que eu recomendo pro nosso curso? Tá? Você usar o Visual Studio, não o VS Code. O Visual Studio roxinho, que é o que você consegue instalar aqui também com o Unity Hub. Ou o Rider. Um dos dois. Porque os dois são IDS, tá? São um pouco mais pesado. E se você tá no Linux, o Rider. Beleza? Então tá bom, eu vou usar o Rider. Depois que você tiver a sua conta, tá? É só você baixar ele. Ou melhor ainda, você pode baixar aqui, viu? O JetBrains Toolbox. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou clicar em Download aqui, tá? Eu uso aqui na minha máquina o Toolbox. Se você descer aqui um cadinho... Não, falei caquinho, viu? Ele já saiu baixando direto. Tudo bem, é um jeito, tá? Mas tem um jeito melhor ainda. Tipo o... O Unity Hub, tá? A gente pode vir aqui, ó. Developer Tools. Find Your Tool. Vamos ver se a gente chega lá. Toolbox Epic. Esse cara aqui que a gente quer, tá? Toolbox Epic. Esse cara aqui, ele é tipo o Unity Hub. Ele é um gerentão de ambientes da JetBrains, tá? Então você vai baixar ele, next, next, blá, 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 tá? E você vai ter ele disponível pra você aqui, ó. Ele fica aqui no trace bar, tá? Esse cara aqui, ó. JetBrains Toolbox. Tá? Você abrir ele aqui. Você consegue gerenciar, tá? Todos os produtos de JetBrains, tá? E eu tenho dois aqui, né? Eu uso aqui o IntelliJ pra jabinha, com POA2. E o Rider que eu uso pra C-Char. Tá? Você vai ter que logar com a tua conta pra você poder conseguir baixar o Rider, tá? Porque a tua conta já vai ter o login aí do Unify com coisa do estudante. Logou e vai ter a opção de instalar. Tem que update. Eu não sou doido de fazer update agora, porque no meio do vídeo tem condições, tá? Mas vai ficar disponível pra você. Beleza? Então eu vou usar esse rolê. O Unity com o Rider. Beleza? Então, ele vai aparecer tipo aqui embaixo, aqui assim, ó. Rider com o Install, certo? E aí, aqui você consegue gerenciar aí as suas ferramentas. Então, eu acho que esse vídeo que tá tamanho bom, tá? É só o ambiente. Então, ó. Unity e o Rider pra nossa edição, tá? É o que a gente precisa aqui. Então, eu vou passar esse vídeo e eu faço um outro aqui com o Hello World pra ficar bem picadinho. Tá? Vamos lá, então. Como é que eu passo aqui? Aí, aprendi. Interromper.